Programa VIP, oferecimento, STR ar-condicionado, o clima quem faz é você! Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Vire Buffet, venha viver esta emoção! Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde! Óculos bambu, a cara do Brasil! Origami Buffet, parabéns pra você! É no Origami Buffet, 3627 4080! E Unimed Cuiabá, cuidar, nos inspira sempre! Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP de hoje! Essas imagens, Mirelle, que nós acabamos de mostrar, são lá do Vila dos Lagos, que é o mais novo espaço de eventos do Alfa Vire Buffet. Eu estou aqui do lado da Mirelle, um pouco doentinha, tafanhosinha, né Mirelle? Mas mesmo assim, estou com vocês, né? Não podia ser diferente! É verdade, essa mulher adora o que faz, ela faz questão de estar aqui comigo no estúdio! E hoje, o casório que nós vamos mostrar nesse ambiente do Vila dos Lagos... É da Aline Itacarambi com o Fernando Gomes! Fernando, que é pecuarista, e a Aline, que é uma psicóloga! Isso aí, vamos conferir então com a Dani Rosa, nossa mais nova companheira aqui do programa VIP! Vai daí, Dani! Gente, enquanto está ocorrendo o casamento ali embaixo, próximo ao lago, eu subi aqui para mostrar para vocês onde foi feita uma tenda. O espaço é amplo e você arma a tenda de acordo com a quantidade de convidados. Eles colocaram jarros com flores, arrumaram as mesas, colocaram rosas brancas, rosas na cor de rosa. Olha os detalhes, os mínimos detalhes no guardanapo, tudo meio campestre, uma coisa delicada, tudo mimoso, uma sensação, assim, de romantismo. Você está num lugar que está com todo o ar romântico, os convidados se sentem bem aqui, eu me sinto bem, eu acho que você aí de casa consegue sentir isso, né? Uma energia maravilhosa! Gente, Joana Dark é a mãe do noivo, ela está de rosa, combinando com as rosas que estão na mesa, está linda também! É uma cerimônia que permite, né? Claro, com certeza! Ficou nervosa? Ah, não tem como não ficar, né? Fiquei um pouquinho, assim, não cheguei a chorar, mas fiquei muito nervosa. Coraçãozinho apertado? Muito emocionante, muito apertado. Filhinho saindo de casa? Filho saindo de casa, ele já mora, né? Assim, fora um tempo, mas agora, né? É definitivo. Você é uma mãe, assim, super protetora? Olha, eu sou protetora, não sou exagerada, né? Exagerada, daquela que fica... Não, eu sou bem tranquila, bem, bem, bem tranquila mesmo. Você está hospedada aqui também, é confortável? Hoje de manhã, confortável. Nossa, aqui o pessoal atende muito bem, a instalação é ótima. O interessante é que as pessoas podem vir pra cá, Joana, igual agora vai ter a festa, as pessoas podem ficar mais à vontade. Devido à bebida, com certeza. Você sabe que você tem onde dormir, né? Essa é a vantagem. Gente, os noivos, eles são de Nortelândia e está presente também na festa de casamento o prefeito de Nortelândia, Neurilã Fraga. Que honra, né? Vim até Cuiabá participar desse evento. Eu estou muito prazeroso, né? De estar participando. Me sinto até o cupido dos dois, né? Porque nós que levamos eles pra lá e eles se conheceram lá, né? E namoraram e aqui hoje, né? Realizando o grande sonho que é o casamento. Eu estou muito feliz, desejando pra eles muita felicidade. Muitos anos de vida e que vivam a vida eternamente amando. Eu torci muito pro namoro deles, relacionamento deles. Gosto muito da Aline, estou recebendo ela na nossa família agora como uma irmã. Já tinha recebido, mas agora oficializando. E que o relacionamento deles seja abençoado, que seja eterno. E que seja, assim, que traga muita felicidade pra eles. Ah, sem dúvida o que a gente quer é toda a felicidade dele, né? Ele é a Aline que perdura aí toda a vida. Eu desejo que ele seja muito feliz com essa mulher muito especial que ele encontrou na vida. E quero que constitua uma família muito bonita, como é a dele também. Irmão gêmeo não tem nem o que dizer, né? Não tem o que dizer. É tudo de bom pra ele, pra Aline. Felicidade, sucesso na vida, tudo. Tudo de bom. Antônio, o pai da Aline. Que realização, né? Você é pai e também é mãe, né? Como que é, assim, Aline? Ela é uma pessoa, foi uma criança tranquila, calma, te deu trabalho? Não, a Aline nunca me deu trabalho. Eu fiquei viúvo em 98. A Aline tinha 11 anos. Ultimamente ela estava morando em Nortelândia. E lá em Nortelândia ela conheceu o Fernando. Uma pessoa muito boa. E hoje estão se casando. E pra mim é uma satisfação. Você como pai, assim, conta pra mim. Você deu aquela pressãozinha no Fernando? Falar assim, ó, tá cuidando da minha filha. Sim, todo pai zeloso. Se preocupa muito com o futuro da filha. Mas com o Fernando não, rapaz, bom. E eu quero crer que serão muito felizes. A irmã da noiva, Ellen, e o cunhado, Humberto. Que cerimônia belíssima, né? Belíssima. Aqui é lindo e é exatamente do jeito que ela sempre sonhou. Que Deus sempre cubra essa união de vocês. Com todas as bênçãos e harmonia, paz e compreensão sempre. E pra cunhada? Ah, pra cunhada, felicidade, amor, tudo que é de mais lindo pra vida dos dois. Vocês estão conferindo. O lugar é lindo, gente. Ótimo pra fazer uma confraternização da empresa. Um aniversário, reunir os familiares. Vão ouvir no barulho? Tem um detalhe. Aqui você tem até cachoeira. Olha que bela cachoeira tem lá o Vila dos Lagos. E falando em lagos, o lago me lembra peixe, Mirella. Amanhã é sexta-feira santa. Amanhã é sexta-feira santa e a gente tem uma dica pra você. É sobre a Ricardo's Grill Peixaria. A melhor peixada cuiabana se encontra lá na Ricardo's. E, gente, tem cachara na brasa, tem pintado, matrinchã, ou seja, muita variedade pra você que quer comer o seu peixe aí na sexta-feira santa e sem contar o espaço que é climatizado, tem estacionamento. Então, tá aí a nossa dica. Chega cedo porque vai lotar. Vai, com certeza. Tá certo. No próximo bloco a gente continua ainda mostrando essa bela festa de casamento direto do mais novo espaço, o Vila dos Lagos. Espaço lá do Alfa Meio do Peixe. Até já. Vamos ver o momento inesquecível. Todos ligados, joguem suas mãos no ar. Vamos lá, galera. Vamos viver o momento em que todo mundo sai do chão. Vamos ver o momento em que todo mundo sai do chão. Vamos ver o momento em que todo mundo sai do chão. Muito bem, estamos de volta com o VIP Hoje mostrando pra vocês a festa de casamento Do Fernando Gomes e a Aline Itacarambi É, o casamento aconteceu lá na Vila dos Lagos Que por sinal é um espaço belíssimo, né? Pra quem quer fazer um evento Mais novo ambiente de festas do Alphaville Buffet Quem mostra pra gente é a Dani Rosa Vai daí, Dani Fábio Gomes, o pai do noivo e pecuarista Mas que peixão que o seu filho arrumou, né? Ele tá de parabéns, realmente ele arrumou uma pessoa muito boa E Deus vai abençoar esse casamento A Aline é uma menina muito boa O Fernando é um rapaz dedicado, trabalhador Diz que filho de peixinho e peixinho é, né? Então, graças a Deus, Deus tem abençoado com a minha família Meus filhos O Fernando é uma pessoa especial Eu amo muito meus filhos Eles é pra mim Eu fico orgulhoso de ter uma família Os meninos bons, gente boa, igual eles Pois é, eu tava percebendo Você é pecuarista, ele agrônomo A noiva é toda romântica O lugar foi propício pra isso Um lago, um verde, um romantismo É, lembrei da minha mãe É, isso aqui é maravilhoso É uma maravilha, natureza Esse lago, esse lugar Tá de parabéns A toda produção Pessoal organizador, tá todo mundo de parabéns E pro filho agora, ele tá te assistindo Tem um recado pra ele? Eu tenho um recado, assim, um recadinho legal Que eu amo muito ele E tô querendo ser avô Pra vir um netinho aí pra nós Abençoar a família, aumentar essa família E quem não gosta de uma fofoquinha, né? Eu tô aqui com a Rafa e com o Zé Roberto Que eles são amigos do noivo E sobem da história, do começo Foi meio contubado, né Rafa? Só um pouquinho, né Zé? Bem louco O Fernando e a Aline se conheceram no Maquermesse Em Nortelândia, Terra da Felicidade Onde Jorra Mel e todo mundo é feliz Tava lá na Quermesse, um forrozinho O Fernando foi, viu a Aline A Aline olhou, gostou do Fernando A Aline se aduzindo Mas só depois de um ano É que foi rolar E aí a gente, o Zé, morava com o Fernando E eu trabalho com o Zé Então a gente sempre tava na casa deles Era aquela situação, né? A gente ia pra um churrasco A Aline ia e o que que acontecia, Zé? Nós éramos proibidos de ir pra frente Na hora que a Aline ia embora O Fernando diz que saia pra acompanhar a Aline Porque era perigoso Mas a gente não podia ir, né? É verdade Mas um dia, sem querer Querendo A gente decidiu ir embora E o que que a gente vê lá encostado no muro? Muito amor no muro Agora, os noivos Fernando e Aline Eu tive a oportunidade de conversar com um amigo seu E eles dedaram vocês, tá? Eles falaram que namoraram escondido Começaram a ficar Ninguém tava sabendo É verdade isso? Vários carnavais nós passamos juntos E sempre os dois escondendo o relacionamento dos dois, né? Mais ou menos Como é a versão de vocês? Não, na verdade a gente ficou junto assim Durante uns oito meses Meio escondido Pra saber se ia dar certo Aí depois a gente assumiu Já tinha dado certo, né? Aí a gente assumiu Eu perguntei pra eles Mas já sabia que no começo ia dar casamento? Aí eles meio que enrolaram Gostavam muito de festa, é isso? Não! Meio baladeiro O Cuiabá me conhece Eu sou meio baladeiro Mas a minha esposa agora Me tirou dessa vida Então agora eu sou o senhor Fernando Marida Aline Também não tinha como, né? Belíssima Te conquistou pela beleza Com certeza Linda Maravilhosa Depois vem os outros requisitos, né? Com certeza É oportunidade pra uma declaraçãozinha, hein? É, amo ela Ela sabe disso Eu também, tia O que eu achei bacana É que você, Aline Teve toda a comodidade, né? Porque assim Você tá num lugar lindo Tá hospedada aqui E tem maquiagem Se arrumou toda aqui Saiu pronta pra entrar na cerimônia Isso, foi ótimo Porque eu não me preocupei Com muitas coisas Tava todo mundo aqui Pronto pra atender a gente Lugar é lindo Não tinha como ser diferente Tava esperando ela assim Tão bela Eu já esperava ela assim Você olhou lá do altar Olhou pra ela Falou assim, cara Agora vou casar Consegui reunir algumas amigas da noiva Mas a Tássia Ela é amiga do noivo também Você como enfermeira Já deu umas dicas aí pra Aline De como cuidar do maridão Dá umas injeção brava nele Assim que ele entrar em cama alcoólica Ó, na hora Uma injeçãozinha, ó Sara na hora Tem duas Duny's aqui também, gente Vocês estudaram com a Aline Conta aí Como que é a Aline? E o estudante? Ela é uma pessoa muito calma, né? Tranquila Estudiosa Fez uma boa faculdade Nós fizemos muitas bagunças E tanto é que o Fernando Participava do nosso corredor E ela não conheceu ele na faculdade Veio conhecer depois, né? Que corredor é esse? O corredor da faculdade Ele estudava na frente da nossa sala Você fez psicologia Você acha que ela tá preparada psicologicamente? Muito preparada Ela é uma ótima psicóloga Vai saber cuidar certinho do Fernando E o recado, Eliane Que você deixa pra sua amiga Nessa data tão especial? Que ela seja muito feliz Que ela se sinta realizada Como mulher Porque como psicóloga Eu tenho certeza que ela já é E como amiga também Porque ela é uma excelente pessoa Companheira, amiga E saudade do tempo de faculdade Mariana Agora acabou as baladas Acabou Mas com certeza Ela vai estar muito feliz Lá em Nortelândia Morando com o esposo dela Então eu tô torcendo muito por eles Ela é uma pessoa maravilhosa Ele também Então acredito que só tem a Soma Acho que tudo vai dar certo Tô torcendo muito por eles Amo você, Aline E um abraço pros dois Tchau, Aline Um beijo E vamos curtir a festa, né gente? Tchau Tchau Bela festa, né gente? Olha A localização do Vila dos Lagos Pra quem ainda não conhece Fica na estrada que vai lá pro Manso Bem ao lado do condomínio e clube de golfe O Terra Selvagem Você já conhecia lá, Mirela? Não, não conheço ainda o espaço Eu conheço desde que o Alphaville Buffet Começou a projetar essa área aí Feita com muito carinho Você viu aí que tem o deck Tem cascata Tem o lago Lago, a cachoeira Tem o cachoeira Um gramado belíssimo Enfim, a igreja que acabou de ser construída A pessoa pode casar lá na igrejinha Até vontade de casar, né? Ficou muito legal Ficou muito legal Olha, gente A gente espera então vocês aqui amanhã, né? Sexta-feira, 1h10 da tarde no Canal 10 Você já sabe Então nos vemos amanhã Sexta-feira santa Até amanhã Espero estar melhor Tchau Tchau Tchau, tchau Programa VIP Oferecimento STR ar-condicionado O clima quem faz é você Alphaville Buffet Venha viver esta emoção Complexo Hospitalar São Mateus Há 33 anos cuidando da sua saúde Óculos bambu A cara do Brasil Origami Buffet Parabéns pra você É no Origami Buffet 3627 4080 E Unimed Cuiabá Cuidar nos inspira sempre